E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA, aliás, é San Andreas Walking Dead, eu sempre esqueço o nome da série, San Andreas Walking Dead, pessoal, e é o seguinte, estamos de volta no servidor, hoje é sábado à tarde, é sábado à tarde, é sábado à tarde, é isso? Sábado à tarde? Acho que é sábado ou domingo à tarde? Domingo à tarde, eita pô, tem uma moto ali, velho, é domingo à tarde, pessoal, e qual que é a merda? Estamos presos aqui em cima desde o último episódio, né, eu acho que eu vou cair, vou me machucar, e aí eu vou começar a sangrar, e aí vai dar merda, porque tipo assim, cai, ai, 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 saber que ia me machucar, mano, caralho, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, algum item, medkit, eu acho que medkit talvez resolva, não, curativo, não, não resolve, velho, olha que merda, fudeu, mano, eu vou morrer, agora é o fim do paté, que a gente conhece, né, estou sangrando até a morte, o servidor está lotado, galera, tem 70 pessoas ou mais jogando, e eu tô fudido agora, mano, porque caralho, essa pôr aqui não vai passar, mano, até eu achar morfina, alguma coisa assim, tipo, fudeu, pior que se aparecer algum player aqui, eu tô no meio da cidade, se aparecer algum player, mano, sujou, porque tipo, eu não vou aguentar, olha que merda, puta, nada que eu faço resolve isso, né, não, pior que não, Eu já abri aqui, já tentei usar os curativos, né, que eu tenho, ó, tipo, curativo não usa, medkit não usa, ai, ai, me ferrei, né, mano, caraca, deixa eu ver, eu tô sangrando, tô 11, 169 de sangue, não, não tô sangrando Eu tô, puta, cara, honestamente, eu não sei o que, como é que, eu preciso achar, acho que é morfina pra melhorar isso aqui, eu tenho quase certeza Eu não sei se com o tempo isso aqui passa, mas eu não tô sangrando, então, aparentemente, eu não estou morrendo Eu vou deixar a minha arma aqui, puta, mano, que merda, o servidor tá lotado, tem umas 70 pessoas logada e, cara, eu tô ferido, então vai dar muita bosta Que merda, né, ó, mas sangue oficialmente eu não estou perdendo, eu não tô aumentando minha temperatura Tá aparecendo ali, só que eu tô com um pouquinho de sede, cara, mas essa tremedeira da tela aqui vai me atrapalhar um absurdo Vamos tentar indo nas casas, talvez eu encontre algum curativo, alguma coisa assim, mas vou ter que ser bem rápido, velho, porque Ahn, olha que merda, nada aqui Sai, zombie Aqui tem coisa, vamos ver se aqui eu consigo encontrar alguma merda que eu precise Ahn, não, nada, vamos continuar andando Eu só vou agora atrás da nossa morfina, brother, é morfina, eu acho que é morfina que resolve isso aqui Ah, será que eu encontro embaixo da Groove lá, mano? Eu nem lembro onde é que tá a Groove também, né, isso que é uma bosta Aqui é a casa do Big Smoke, nossa, que arma é que é essa aqui, velho? Caralho, que bagulho louco Deixa eu ver Ahn, é a M14, né Eu acho que eu já tenho uma M14, mas foda-se, vamos pegar a mesma assim Tá Olha que merda, mano Só tem que aguentar, molecada É isso aí Bom, pessoal, hoje é dia de final de semana à tarde, assim, é dia de PVP E, ahn, deixa eu responder uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo Cadê o policial? Patife, pra quem não viu no último episódio o jogo crashou loucamente Eu estou com problemas pra reinstalá-lo, tá, pessoal? Mas, eu já estou me esforçando aí pra arrumar o policial Patife também, beleza? Aí, hoje, como é final de semana? Final de semana é irado pra jogar um Danzyzinho, um GTA San Andreas Multiplayer, né Que aí vai tá lotadeixa aqui de gente pros assassinatos loucos Tá Ahn, tem muito player, eu tenho que tomar um tremendo cuidado Porque a qualquer momento algum deles pode passar por mim, certo? Aqui tem coisa, ó Vamos ver se eu consigo encontrar a porcaria da mor... Nada, velho, eu não acho Só porque eu preciso da por... Mano, eu já joguei morfina fora nesse jogo e hoje eu não... Hoje o que eu preciso eu não acho mais, né? A LCPack é maior ou menor que a minha? Acho que o jeito é... Não, é menor Tchau Tá, eu vou... Eu tô muito machucado e essa tela tremendo vai me prejudicar muito Se eu chegar a trocar tiro com alguém, brother Eu estou realmente bem encanado Tem uma galera me chamando ali no chat Mas eu até tô com medo de falar Porque se eu falar os caras têm noção mais ou menos de onde eu tô E aí eu tô fudido Ahn, aqui é a missão do trem, mano Eu queria muito lembrar, velho, onde é que é a... Ahn, como é que fala? A Groove, mano Mas eu não lembro Que merda, né? Olha que situação Os zumbis spawnando Eu bugando que sou a porra Não acho a porcaria da morfina Tá complicado aqui Já estou com problemas sérios, sérios Momentos de tensão aqui na nossa aventura Vamos ver Tem alguns itens por aqui Qual a chance de um desse ser a tal da morfina? Não, caixa de ferramentas Ai, meu Deus Socorro, gente Socorro Eu não lembro onde é que é a Groove Tinha a chance de eu encontrar lá no subsolo da Groove, né? Mas se eu não lembrar onde fica a Groove Não adianta nada Essas aqui são road flares, provavelmente, né? Roupa de civil, hambúrguer e road flares É isso mesmo Ai, meu Deus Olha quanto... Mano, que raiva, velho Eu tô ficando agoniado já dessa tela tremenda aqui Se chegar a player, moleque Rodei, rodei, rodei Rodei bonitamente Eternamente Vamos dar... Ah, acho que é por aqui a Groove, não é? Ah, é por aqui Eu tô indo na direção certa Não me engano, eu viro aqui à esquerda e já é a Groove Caraca Às vezes eu desenterro na minha memória os locais no GTA, malandro Meu Deus Tá Ah, é por aqui mesmo Por aqui dá pra entrar por essa quebrada aqui E aí eu corro lá pro subsolo e vejo se lá eu encontro vida O foda é que cidade subterrânea vai tá A chance de ter merda ali é muito grande, né? Vamos ver aqui Ah, vamos descer logo, vai Se tiver zumbi aqui eu tô fudido Não tinha... De longe eu não vi morfina ali, né? Beleza, entrei aqui Ah, tem road flare, pelo jeito Caralho, tem muito desses... Desses sinalizadores, né? Por aí Que isso aqui? Killing Suit Meu Deus do céu, lascou Tinha um player ali, mano Fudeu, eu vou morrer Sorte do cara que eu tô fudido, mano Pior que ele deve ter morfina, né? Porque a gente começa com morfina e ele tá de Rick Então ele acabou de começar Socorro Vou morrer Não vou aguentar a treta, não Sujou, 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 sujou O cara morreu Eu não sei quem matou ele, mas o cara morreu Eu estou realmente bem preocupado com a minha saúde aqui, velho Eu não tenho mira, mano Olha que agonia Deixa eu fugir por aqui Caralho, cidade subterrânea é foda, né, mano? Tem um cara morto aqui, ó Vamos ver se ele tinha morfina Analgésico Analgésico resolve Ai, garoto Tô curado Puta merda Mas tem player por aqui, mano Recarregar minha arma Caracolês Tensão Tensão, jovens Tensão Nossa Que sorte da porra Tá Agora eu preciso ficar ligeiro Porque eu Tentaram atirar em mim Só que erraram Estranhamente erraram Eu não sei se porque eu tava daquele jeito ali Eu tava bugando Vamos ver Noob lagado é foda Deixa eu ver Os caras tão xingando ali, ó Não sei se o cara tá me xingando Porque talvez aquele negócio que eu tava ali Lagou o jogo pra mim, entendeu? Deu um tiro já no cara ali, ó Cara, o bagulho vai ficar 13 aqui, tio Matei Rá Boa, garoto Matei, matei Bora Vamos Puta, matei o cara ali Desculpa aí, Thiago É nóis Deixa eu ver o que ele tem aqui Curativo Vou pegar Analgésico Eu quero pegar também Morfina Eu tô quebrado Então eu preciso da morfina agora Qual que é essa mochila aqui? É pior Então vamos primeiro de tudo Usar a morfina Porque eu tô com osso quebrado Demorou Deixa eu pegar aqui agora O que eu preciso? O cara tinha algumas arminhas aí Mas nada demais também Nada que eu não tenha E agora eu vou pegar A latinha de soda dele Porque eu estou com sede E eu já vou tomar Boa, garoto O episódio já tá radicora, hein, moleque Cadê? Coca Bebe Demorou Agora vamos sair dessa cidade aqui Porque, mano, vai vir mais player aqui Porque sempre vem E eu já tô equipado, né, mano? Agora é realmente questão de sobreviver Nesse jogo aqui Eu não preciso fazer mais nada Cadê? O cara morto é aquele ali Será que foi esse brother aí Que me salvou Matando aquele cara ali? É bem possível Meus pesames, né, mano? Nesse jogo aqui não tem amigo Não dá pra confiar em ninguém Foi o que eu aprendi Nos meus últimos vídeos Vamos sair logo dessa groove Porque aqui a chance de dar merda É muito alta Mas, mano, a gente Praticamente o meu pior desafio Ih, caralho Eu tô sangrando Agora que eu me liguei Será que eu tô sangrando Ou será que eu só tô Deixa eu ver Talvez eu tenha que usar um Ih, tô sangrando mesmo Caralho, cadê o curativo? Beleza Que vacilo, hein, cara Eu não vi que eu tava sangrando E magic kit Dá pra usar? Vamos usar o magic kit E ver se eu consigo recuperar a vida aqui Boa, garoto Tamo com a vida no talo Jovens Ai, ai Sai daqui, zumbi Vamos correr desse lugar aqui Vai Tô na facosa na mão Se eu não trombar algum player Eu troco pro rifle, né Falando nisso Eu tô com a munição Tô com a munição toda engatilhada Demorou Vambora desse lugar Pelo amor de Deus O cara quase me pegou Ali naquele rolamentinho dele, né, velho Meu Deus do céu Vambora O que aconteceu? Alguém mudou meu nick? É isso? Já apareceu ali uma mensagem pra mim Alguém mudou seu nick Mas eu não consegui ver a tempo Os jovens depois eu ver Ó, os caras tão mudando meu nick mesmo, ó Que estranho Acho que é pra, tipo, não causar por causa do nome, né Enfim, deixa eu mudar então Beleza Vamos continuar dando rolê por aqui Eu matei o primeiro cara ali Mano, eu matei meu primeiro brother Velho, que foda Mas ele não era considerado bandido Mas eu matei mesmo assim, é nóis Tranquilo Eu queria ir pro deserto, né Eu queria comprar a treta lá no deserto Porque eu acho Eu já tô bem cansado aqui de Los Santos Vamos ver se eu consigo achar por algum caminho aqui Tem a estradinha por ali, né, velho Eu vou Eu vou seguir lá pro deserto E foda-se, brother Sai dessa cidade aqui porque É da hora porque aqui Se eu for trombar Acho que tem mais chance de eu trombar uns nubão, né Não tem chance de eu trombar os caras tão boladão Mas A gente tá bem equipado, velho Acho que eu consigo aguentar o tranco de De ir pra treta com os brother Opa, o cara ali atrás Demorou Vamos lá Os caras já tão dando dica ali do jogo Tão sempre se explicando É legal O pessoal do servidor é muito gente boa, mano Qualquer pergunta que você faz no global ali Com o M, né Os caras vêm, tiram a dúvida Eu gosto muito do servidor, de verdade O pessoal da ROX Que é responsável por ele Cuida pra caramba do servidor E o IP tá sempre aí na descrição Na verdade não tá o IP, tá, pessoal Tá a página do Facebook Dos caras, do servidor E aí você entra lá e vê Porque o IP às vezes muda Então o ideal é que você entre pela página deles Lá vocês vão acompanhar as novidades Lá às vezes tem regra Lá tem uns negócios interessantes A página de Facebook aí do servidor É bem bacana, né Bom, vamos continuar subindo E eu vou tentar ir pro deserto mesmo Eu queria realmente achar um carro Mas eu acho que aqui no meio da cidade Vai ser mais difícil achar carro Do que talvez na estrada Ou alguma coisa assim Eu sempre encontro os carros na estrada Perdido Então eu tô com esperança de talvez eu encontre Tem um ponto cinza aqui no mapa Eu quero ver o que que é Talvez seja uma bicicleta Não sei Cara, já foi cabuloso, hein, mano Aqui, ó Tem um carro aqui, viado Provavelmente ele vai estar destruído, ó Vamos ver Deixa eu entrar nele E... Opa! Quase andou Vamos descer com ele por aqui Tá bom, vai Anda carrinho Anda carrinho Tá bom, já deu, né Deu pra ver que não tá inteiro Deixa eu ver o que ele tem dentro dele Se dá pra lutear ele de alguma maneira Peraí Pra cá não Ué, gente Cadê o loot do carro? Ah não, gente Eu vou no... Caralho, tem uma arma ali no banco de trás, ó Ele tem uma PDW Não Vambora então Vai, tchau Bom, então como eu falei pra vocês Eu realmente acredito Que talvez eu tenha mais chance De encontrar um veículo Tipo, largado Que nem esse Do que lá no meio da cidade Aparentemente na cidade As coisas são mais disputadas, né Mas pra que? Mano, final de semana Esse jogo fica pauleiro Aí durante a semana é pra fazer Pra lutear E final de semana é ir pro PVP Nessa porra mesmo, viu Tem mais um carro ali no meio da montanha Eu vou tentar subir nela E vou tentar ir lá buscar aquele carro Com cuidado pra não cair, né Porque pelo amor de Deus Se ficar daquele jeito de novo Eu tô fudido, mano Caraca Ó, o pessoal tá indo pra área 51 e tal Eu preciso realmente... Eu não lembro onde fica a área 51 exatamente Eu sei que fica lá no norte do deserto lá, mas Eu não lembro exatamente onde fica Não quero muito ir lá Lá o PVP deve ser frenético, velho Opa Que loucura, cara Tá explodido isso aqui? Deixa eu ver Acho que sim, né Tá zoado Tá travado no chão Que bosta Tá Cabaninha ali no canto Mas a gente vai pra aquela cidadezinha menor ali Ver se a gente encontra alguma coisa Onde é que eu tô? Já tô chegando bem ao norte aqui E aí eu vou chegar bem perto do deserto Pra que no próximo episódio a gente possa ir Ir em direção ao deserto, né Pô, essa série é muito boa, né Esse jogo é muito legal Puta que pariu Eu gosto muito desses jogos desse estilo Mas o da hora do San Andreas, né É que ele é um jogo mais fácil, né Mais simples, mano Então você precisa gastar um tempinho ali Fazendo loot e tal Mas também tem o fator de que, mano O jogo é bem tranquilão de se jogar De pegar as manhas Então é isso que é foda nele, né Tipo, ele tem todos os elementos legais desses jogos E ao mesmo tempo é bem mais fácil Que a maioria dos jogos desse tipo de survival Então, puta, eu acho um puta jogo irado, mano Tô bem viciado nessa porra daqui Todo dia que eu acabo de gravar o episódio Eu quero jogar mais Eu falo, não, Pati, se controla Você precisa gravar essa bagaça Então é muito louco, né E aí como eu não coloco mais de um episódio de série por dia Eu sempre seguro a minha empolga Pra não me... Pra não avançar muito, né Demorou Estamos chegando aqui na cidadezinha já Ó, já fiz todo o corte de caminho Então, e o legal é que ele é rápido, né, mano Nesses joguinhos tipo The Exist Você olha uma cidade dessa Até se chegar na cidade mais duas horas Aí você chega na cidade Ela é toda muito igual O loot é sempre bosta Aqui não Aqui o bagulho é louco, tio Aqui é frenético Frenético Beleza Chegamos já aqui Encontramos mochilinha e algumas coisas Road flare Mano, tem road flare Que suar porra, hein, velho Caraca Acho que explodiu a loja de sinalizadores aí Espalhou pro San Andreas inteiro, velho Meu Deus Vira aqui, ó Tem mais coisa aqui Mais uma mochila boladeita Mas acho que a minha mochila Aparentemente é melhor É, tem uma hélice A minha é melhor que a hélice Tá, vamos continuar explorando aqui a cidadezinha Eu honestamente queria achar um carro Mas eu acho que a chance de eu achar um carro por aqui é bem baixa Esse pneu dá pra pegar ou nem? Ah, nem Nem dá Mano, aqui é spawn de noob, né? Eu tenho que tomar bastante cuidado Porque o noob É, o noob, né? O noob que eu digo é o cara que tá começando a jogar Se não é necessariamente o cara ruim Então, os nubis tão correndo atrás de alguém, ó Eles não ficam dando porrada assim sozinhos no ar, não Tá atrás de alguém Então, o noob, né? O cara que começa no jogo Ele já começa com um revólver Que é uma puta arma forte Chata E sem nada pra perder Né? Então o noob, ele é realmente bem Um PVP bem perigoso Porque se você vacilar O cara dá um pouquinho mais de sorte que você Já era, né? Beleza Aqui é a entrada pra alta estrada A gente tá realmente bem próximo do deserto aí já É só seguir pela alta estrada até chegar lá Então, é por aqui Que vamos terminando mais esse episódio de Walking Dead San Andreas, pessoal E lembrando, se vocês gostam dessa série Não esqueçam de apoiar O feedback deu uma caída nos últimos episódios Eu sei que é por causa da volta às aulas Mas não deixe aí de deixar o seu joinha Manda pra alguém, tá ligado? Porque é isso que me motiva a continuar trazendo essa série A partir do momento que o feedback dela cai Eu acabo substituindo ela pra alguma outra série Que tenha um feedback mais positivo Beleza? Queria agradecer muito mais uma vez O apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui Acho que eu vou mandar um spoiler Pra vocês que estão acompanhando essa série Mano, um spoilerzinho As lives vão voltar, viu? Logo menos Já tô com tudo encaminhado aqui Pra voltar com as lives Então é isso aí Mudou... Ah, não O cara mudou o próprio Nick Será? Ou será que ele mudou o meu? Eu não sei, gente Mas tudo bem Bom Tamo então perto aqui já do deserto No próximo episódio aí Teremos com certeza Aventuras de... Olha, a pontezinha Aventuras de tirar o fôlego no deserto E não percam, pessoal Então é isso aí Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!